E a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais concluiu mais um inquérito relacionado ao homicídio do rapaz de 26 anos que foi sequestrado na Orla da Lagoa e morto na área rural, próximo a Patos de Minas, na região do Alto Paranaíba. O crime aconteceu no dia 26 de fevereiro de 2023, sendo a vítima encontrada um dia depois. Segundo o inquérito aberto para apurar o crime e o envolvimento dos outros autores, no primeiro inquérito, dois homens foram indiciados pelo homicídio. No segundo, mais quatro homens foram indiciados pelos crimes de homicídio consumado com duas qualificadoras, motivo torpe e dificuldade de defesa da vítima. Também foram indiciados por ocultação de cadáver, corrupção de menores, sequestro, organização criminosa armada. As penas podem chegar a 30 anos de cadeia. As investigações continuam em andamento a fim de apurar a participação de mais pessoas e analisar a ação de menores infratores.